Feliz dia da criança! Deus abençoe as crianças, as crianças do Brasil Pra que elas tragam ao mundo um amor que jamais existiu Nelson Nett Deus abençoe as crianças, as crianças do Brasil Pra que elas tragam ao mundo um amor que jamais existiu Música marcante que embalou a minha infância Nessa época, início da década de 70 Nós íamos para a escola e claro, como toda criança gosta de brincar Chegávamos cedo e ficávamos brincando até a hora de começar as coisas Um pouco antes da hora, não lembro se 5, 10 minutos Éramos chamados para formar fila Cada turma formava duas filas A de meninos e a de meninas Em fila, cantávamos o hino nacional no mês de semana O hino à bandeira e a outros eventos Cantávamos eventualmente Mas, havia duas músicas que cantávamos diariamente Deus abençoe as crianças de Nelson Nett E eu te amo, meu Brasil Do grupo musical Os Incríveis Nessa época, éramos obrigados a cantar louvores a pátrias Com músicas do tipo excitadas E com algumas frases Que alguns chamam frases de incentivos Mas, particularmente, eu prefiro chamar de frases de opressão Por exemplo Brasil, ame-o ou deixe-o Quem não vive para servir ao Brasil Não serve para viver no Brasil Isso eram as obrigações dos cidadãos No regime militar Eu vivi 30 anos De ditadura militar E não desejo para os meus descendentes No entanto No tempo da ditadura militar Nós éramos contra Mas éramos a minoria Claro, se fôssemos a maioria Ela não tinha durado tanto Isso quer dizer que a maioria da população Se deixava oprimir E alguns até elogiavam os governos ditatórios E assim, em todas as camadas da sociedade Havia aquele que apoiava e se beneficiava Como os governantes municipais Os estaduais Que eram governadores biônicos E os servidores públicos em geral Aquela turma que hoje Você costuma chamar de puxa-saba Ainda tinha aqueles outros Que não se beneficiavam Mas eram manipulados Somente comínios Tipo, você é meu amigo Eu lhe considero Coisa assim Como acontece ainda hoje O fato é que a maioria Era alienada E dava suporte A ditadura Tínhamos um país quebrado Uma inflação Que oscilava entre 50% e 100% É esse O sistema de governo Que até hoje A direita deseja É um sistema que não tem Constituição Ou a Constituição É meramente simbólica Como estamos A ponto de ver A nossa se transformar Porque Temos uma Constituição Porém Temos um governo E uma maioria De direito No Congresso Deformando A nossa Constituição Até o Brasil É bom Que todo cidadão Entenda Que uma democracia Consiste em um Estado De direito Direitos E valentários Para brancos Negros Indígenas Homens E mulheres Quando qualquer um Desses Tem seus direitos Suprimidos A democracia Não é Veja bem Quando falo De direitos Suprimidos Não é o mesmo Que direitos Violados Meus direitos Numa democracia Podem ser Violados Por alguém Aí eu recorro A justiça E esta Ressarcia Meu direito Direito Suprimido É quando Este é retirado Da Constituição Como faz O atual Governo Com o apoio Do Congresso Aí você deve Estar se perguntando Por que eu estou Falando isso No dia da criança A música De Nelson Nelly Conclui dizendo Um sol De esperança No mundo Surgiu Raiou A juventude Do Brasil Já a música Dos incríveis Diz Ninguém segura A juventude Do Brasil Se a ditadura Que no momento Tenta se instalar Se realmente Se efetivar É uma comprovação De que nossos jovens Nascidos no fim Da ditadura E no início Da democracia Se tornaram Alienados Aí vocês Crianças Vocês crianças De hoje Serão Os principais Responsáveis Pela luta Para redemocratizar O país Por isso Mais um motivo Para eu dizer Deus abençoe As crianças E a juventude Também Não estou querendo dizer Que não vou mais lutar Lutar sim Enquanto vivo A gente tem que lutar Por direitos Lutar por direitos É lutar por democracia Abrir mão De direitos É aceitar A ditadura Caiu a juventude Do Brasil Ninguém segura A juventude Do Brasil Naquela época Foi verdade Ninguém segurou As crianças Daquela época E a juventude Daquela época Que lutou E acabou Com a ditadura Militar Implantando A democracia No Brasil Democracia Essa que está em risco Espero Que as crianças De hoje Sejam mais conscientes Do que as crianças De 20 30 anos atrás Que resolveram Abrir mão De alguns direitos Em nome De uma ideologia Uma ideologia Que não é sua Eu muito obrigado A você Que está Assistindo a esse vídeo E mais uma vez Feliz dia das crianças Deus abençoe As crianças Do Brasil Um beijão A todos Ok galera Obrigado por assistir Ao nosso vídeo Não esqueça De deixar O seu joinha Inscrever-se Em nosso canal E tocar o sininho De notificações Para receber notificações Quando postarmos Um próximo vídeo Tchau Obrigado E até o próximo Tchau